Uma babá de 34 anos foi presa e levada para a delegacia após ser flagrada agredindo e praticando maus-tratos contra duas crianças, sendo uma delas um bebê de apenas oito meses. O caso aconteceu no último domingo em um prédio de Recife, lá no Pernambuco, em um momento em que os pais, as vítimas, estavam com a mulher enquanto os pais estavam preparando o almoço do dia das lães. As agressões foram praticadas na área de conveniência do condomínio dos pais das vítimas moram. A Polícia Civil informou que investiga o crime e que a suspeita foi levada para a audiência de custódia que está à disposição da Justiça.